Nós estamos de volta para falar da série D de Dado, a quarta divisão do futebol nacional e ontem à noite um jogo definiu o último clube que garantiu acesso para a série C do ano que vem e esse clube é aqui do nosso estado. A torcida do Operário fez muita festa antes do jogo e até mesmo dentro do estádio Germano Krieger que teve a presença de mais de 8.600 torcedores, o maior público do ano. O Operário inclusive tinha ex-jogadores do Londrina como o atacante Quirino que você acabou de ver e esse nas imagens o Meia Robinho. Inclusive foi por um passe do Meia Robinho que o Operário abriu o placar, gol do Lucas Batatinha. Aí na sequência do jogo o Maranhão até empatou com o Marcelo, mas o Giancarlo definiu a vitória por 2x1 do Operário que também havia vencido na ida e garantiu acesso com propriedade. Além do Operário garantiram acesso para a série C do Brasileiro do ano que vem. O Globo do Rio Grande do Norte, o Atlético Acriano e o Juazeirense da Bahia.